O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia para o teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. A Polícia Civil, através da Força-Tarefa de Combate aos Crimes Rurais e Abgeato, deflagrou nesta quarta-feira, 28 de fevereiro, a Operação Ponta da Lagoa, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa sediada em Barra do Ribeiro, especializada em crimes de abgeato, assaltos a propriedades rurais, comércio ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas. Ao todo, foram cumpridos 29 mandatos de prisões preventivas e de busca e apreensão em Barra do Ribeiro, Morro Redondo e Caçapava do Sul, resultando na prisão de 8 pessoas, sendo 4 prisões preventivas e 4 em flagrante. Também foram apreendidas armas de fogo, drogas e carnes de animais abatidos. A operação foi batizada de Ponta da Lagoa em razão da posição geográfica dos municípios mais atacados pela organização criminosa, Barra do Ribeiro, Tapes e Guaíba. A Operação Ponta da Lagoa, organizada pelo Departamento de Polícia do Interior, com apoio das Delegacias Regionais de Camacuã, Delegacia de Polícia de Tapes, Pelotas, Santa Cruz do Sul e São Jerônimo, além da divisa de apoio aéreo, contou com a participação de 100 policiais civis entre agentes e delegados. Legenda Adriana Zanotto